Quinzinho entrará no jogo de Vanessa em verão 90, mas descobrirá que ela só quer dar o golpe do baú. Ele a humilhará no dia do noivado dos dois. Quer saber o que vai pegar? O Notícias da TV adianta pra você! Vanessa aceitará participar do plano proposto por Jerônimo e dará em cima de Quinzinho. A relação dele com Dandara não vai demorar pra desmoronar. O Playboy vai se apoiar em Vanessa pra superar o fracasso no casamento e os dois engatarão um namoro. Como os negócios da família no Brasil estarão mal, a mãe vai sugerir que o filho se mude pra Londres. O personagem de Caio Paduan então decidirá assumir de vez a relação com Vanessa e organizará uma festa antes de se mudar para celebrar a união deles. Antes da comemoração, Candé resolverá livrar o amigo do golpe e mostrará uma foto de sua noiva com Jerônimo pra provar que os dois mantém um caso. Eles já tiveram um caso e pelo visto nunca se separaram. Não contei antes porque eu queria ter uma prova. Falará o amigo. Quinzinho aparecerá atrasado na comemoração e já partirá para o ataque. Atenção aqui, todo mundo. Tô vendo essa garota aqui, essa pistoleira aqui? Isso, Vanessa Dias. Pistoleira de quinta. Essa garota não vale nada, gritará o Playboy. Ela tentará se defender. Cala a boca. Eu vi suas fotos com o Roger. Eu mesmo vi. Você e o canalha do seu amante juntos. Como é que eu pude ter caído na tua lábia? Vai disparar, Quinzinho. Ela arrancará a máscara e o chamará de filhinho da mamãe. A cena está prevista para ir ao ar no final de junho. Você não acha que está na hora da dupla de vilões ser desmascarada de vez? Comente e deixe sua opinião aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.